E aí, meu povo, como é que tá? Tudo beleza? Tudo de boa? Outro vídeo aqui para vocês falando sobre mais vocabulário em português, ok? Desta vez, a gente vai aprender algumas formas de dizer que uma pessoa morreu em português, ok? Desde a maneira mais formal até a maneira mais informal. Lembre-se que eu tenho mais conteúdo aí para vocês. Veja na descrição do vídeo aqui também o mini curso grátis de português que está ajudando várias pessoas há bastante tempo. A galera sempre fala comigo dizendo que, nossa, eu comecei com esse mini curso grátis, aprendi várias coisas que estão facilitando para que eu acelere o processo de aprendizagem. E esse é o objetivo. Então, se você quer aumentar o seu nível de português, veja aí na descrição do vídeo que eu vou deixar alguns links recomendados. Outra coisa também é que se você aprender com esse vídeo ou com qualquer vídeo do canal, se você gosta do material que eu estou aqui compartilhando na internet com vocês para ajudá-los, para ajudá-las a aprender mais português, compartilha o conteúdo com seus amigos e amigas, ok? Porque ajuda demais tanto a mim quanto a eles. Começando aqui, você tem o verbo falecer. Uma pessoa faleceu. Você faleceu. Quando você faleceu. Ele faleceu ontem. E tem algumas formas de você falar em português que uma pessoa morreu, né? Tipo, o segundo aqui seria morrer, que é o mais comum. Ele morreu ou ele faleceu. São os dois que eu mais escuto no Brasil. Faleceu é mais formal. E uma pessoa que morreu, você fala assim com qualquer pessoa. Geralmente, quando você fala que alguém morreu, que você faleceu, é mais alguém assim que você tem mais respeito por essa pessoa, digamos, né? Tipo, ah, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, minha avó faleceu. Eu poderia falar, tipo, que meu irmão morreu, ok? Mas não seria a melhor forma de falar, né? Se você fala, meu irmão faleceu. Agora, se qualquer pessoa que você não conhece, se você vê uma notícia que alguém morreu, você fala, ah, não, então, um cara lá, ele faleceu no meio da rua. Não, ele morreu no ataque lá. Ele teve um problema no coração e morreu. Ele não faleceu, né? Na verdade, ele faleceu. Mas eu não sei se você está entendendo aqui o ponto, né? Tipo, falecer é algo mais, para pessoas assim, mais próximas, digamos assim. Outra também que você pode falar é partir dessa para melhor, né? Tipo, partir dessa vida para melhor, para quem acredita numa segunda vida, na terceira, quarta, quinta e reencarnação, ou no céu, no inferno. Porque você pode falar também, né? Tipo, se a pessoa acredita no inferno, você pode falar, ah, ele partiu dessa vida para pior, né? Para queimar no inferno. Ou partiu dessa para melhor, para ficar lá no céu com os anjos. Outra coisa que você pode falar é que ele se foi. Ele se foi de nossas vidas. Ou ela se foi. Tipo, se foi, se ir da vida de alguém. Nesse caso, soa assim como que essa pessoa morreu. Ele se foi no ano passado. Mas aí, se eu estiver na dúvida, como se foi? Se foi, tipo, ele foi embora? Porque ele já não está entre nós? Ok. Tipo, já não mora com vocês? Ou, tipo, morreu? Não está nesse planeta, né? Não existe mais, né? Eu fico, dá um espaço para dúvida, né? Quando você fala que morreu, e ainda assim fica aquela coisa, né? Tipo, morreu. Morreu para mim. Ou seja, ele está vivo, entendeu? Mas para mim ele morreu. Ele não existe mais. Então, é que como é que o cara tem que ser bem claro, assim, né? Tipo, porque você pode usar, né? Tipo, um eufemismo, assim, né? Para dizer que uma pessoa morreu, e você fala que ela se foi, partiu dessa para melhor, né? Tipo, para não dizer que a pessoa morreu, né? Tipo, é uma forma mais leve de dizer aquela coisa, né? Tipo, a morte, você, tipo, ele está nos céus agora, né? Tipo, é uma forma, assim, de você dizer que essa pessoa foi embora, mas não de uma maneira tão assim, né? Tá. Outras formas informais de você falar que alguém morreu, que você não vai dizer isso com seu pai, com sua mãe, com uma pessoa, assim, que você respeita, né? Tipo, você fala, é bater as botas. Mas se uma pessoa chegar para você e falar, e seu pai? Não, ele bateu as botas. Você vai dizer, caramba. É uma maneira muito informal de falar sobre a morte, entendeu? Mas você vai escutar isso, bater as botas. Ir para o Beleléu. Eu não tenho nem ideia do que é Beleléu, mas eu já ouvi muito isso. Foi para o Beleléu. Acabou, tipo, foi embora. Ah, isso foi para o Beleléu. Ele foi para o Beleléu, tipo... Ou uma pessoa que pode ir para a cova também, né? Ele foi para a cova. Olha o detalhe aí no Falso Amigo, né? Que cova, em português, não é tipo uma cueva. Em português, uma cova é onde você enterra as pessoas. Você cava o buraco. Olha, eu cavando o buraco, né? Ou seja, cava o buraco. Dá para notar que eu cava o buraco sempre. Cava o buraco. E você enterra a pessoa ali. Você arma uma cova, né? Você abriu uma cova. No cemitério, a pessoa que enterra pessoas se chama coveiro. É o coveiro. Ele trabalha lá enterrando as pessoas, né? Eu não sei nem se existe, assim, coveiro em todo o cemitério. Será? Se você... Eu vou falar para vocês que eu nunca fui na minha vida no cemitério. Tipo, no funeral. Ver uma pessoa sendo enterrada. Nunca vi na vida. Acredita? Estranho. E onde a pessoa é enterrada é dentro do caixão, né? Geralmente, o pessoal, um caixão lá de madeira, o que seja, com flores e tal, é o caixão. Se eu não me engano, no México falam parecido com o português. Falam cajón. En el cajón. Sendo que aqui na Colômbia falam el ataúd, que é muito estranho essa palavra para mim. Tipo, ataúd. Ataúd? Ou é ataúd? Ataúd. Acho que é uma coisa assim. Pergunta. Quando você morrer, você quer ser cremado ou você quer ter um enterro normal? Como é a forma de que você quer ser enterrado, né? Quando você morrer. Depois que você morrer, você vai fazer o que com o seu corpo, né? Com esse pedaço, essa carcaça de carne aqui, cheio de coisa. Você vai fazer o que com isso? Você vai enterrar, você vai queimar, você vai doar? Eu tô curioso aí. Participa aí nos comentários. Qual seria, qual é a forma que vocês acham mais interessante de você ser enterrado? Se é que você vai ser enterrado? E falando de caixão, detalhezinho aqui, ok? No Brasil também, se você for cremado, você... As cinzas, né? Os seus ossos ali, as cinzas do seu corpo. As cinzas. Eu tô enfatizando aqui nas cinzas, porque em espanhol é diferente, né? As cenizas. As cinzas são colocadas dentro de um... Esqueci o nome. De uma urna. Lembrei. De uma urna, ok? Você coloca dentro de uma urna. Que eu acho que em espanhol também se chama atalú. Eu acho. Eu não tenho certeza. Mas em português, urna é uma coisa. E caixão é outra. Uma forma muito informal de falar que uma pessoa morreu. É dizer que essa pessoa foi pro saco. E aí, cara, cuidado aí, senão você vai pro saco. Você vai pro saco. Sabe o que é tipo numa cena do crime, né? Tem uma pessoa lá morta. Aí vem lá o ML, vem a polícia, ambulância. Coloca a pessoa dentro de um saco lá e... Fecha, né? Então você vai pro saco. Outra coisa também é que eu posso falar que uma pessoa acabou na sarjeta. Cara, ele foi parar na sarjeta. Ele acabou na sarjeta. Ele amanheceu na sarjeta. E você já imagina que essa pessoa morreu. Porque a sarjeta... Tipo, imagina uma rua. A rua tá aqui. E a calçada tá aqui, né? E esse aqui é o desnível, né? Aqui, tipo... A sarjeta é esse espaço aqui. É tipo o degrau, digamos, aqui, né? Esse espaçozinho aqui. Quando chove, também a água corre por aqui, né? Pelas beiradas, pela lateral aqui. Imagina que uma pessoa é morta e ela não fica no meio da rua. Senão que ela é levada pra sarjeta, né? Tipo, ela é afastada pra sarjeta. E fica lá no canto, lá, né? Tipo, jogada. Ele fica lá, caído na sarjeta, né? Tipo, morto na sarjeta. Agora, passando pra os extras aqui, ok? Pra você que gosta de aprender muito mais. Ficando até o final do vídeo. Parabéns por isso. Isso quer dizer muito sobre o seu compromisso com o português. Então, vamos continuar aprendendo. Você pode estar de luto, ok? Quando alguém morre. Alguém na família, amigo, amiga, qualquer pessoa querida. Querido, você fala que essa pessoa... Que você fala que está de luto, ok? Então, você passa uns dias. Não sei quantos dias são de luto. Eu não sei se tem algo, assim, estabelecido pra isso. Mas, ok, se você está de luto. Então, você passa dois, três, quatro dias de luto. E depois, ok, volta à vida, né? Se você vai falar com alguém que parente, morreu, tal. Você fala, tipo, minhas condolências. Ou seja, é uma forma de você demonstrar que você se preocupa com aquilo, né? Respeito. Mostrar que você tem respeito por aquela pessoa a ponto de se importar por ela, né? De você dar aquele apoio pra aquela pessoa. Ou você pode falar meus pêsames também, que é o mais comum, né? Tipo, meus pêsames, meus pêsames. Ou também você pode falar lamento muito por sua perda. Por sua perda. Também no Brasil, tem o dia de finados, ok? O dia de finados é o dia dos mortos. E falando de finado, que é o morto. Tem pessoas que quando terminam a relação amorosa, se referem ao namorado, a namorada, como um finado ou finada. Não, a finada ou finada, né? Tipo, essa pessoa já morreu pra mim. Existe a pessoa ainda, né? Mas, tipo, é o finado. Aí o finado, como é que tá? Ah, nunca mais ligou. E a finada, como é que tá? Ah, nunca mais falou comigo. E tem isso também, que eu já ouvi o pessoal falando sobre isso, né? Tipo, se referir a um ex-namorado ou namorada, como uma pessoa já morta pra você, né? Tipo, tanta raiva que você teve durante a relação, que você, tipo, essa pessoa pra mim morreu. É isso aí. Espero que tenham curtido, como sempre, o vídeo. Recomende aí pra galera que quer aprender mais português. E eu vejo vocês no próximo vídeo, ok? Fiquem atentos, atentas nas redes sociais. Participe aí nos comentários. E olha a descrição desse vídeo, que você vai encontrar mais conteúdo relevante, beleza? Grande abraço. Eu vou nessa. Fui!